Olá, não está se sentindo bem? Está um pouco indisposto? Não sabe o que está acontecendo? Eu tenho a solução para os seus problemas. Deve ser verme e a gente tira com facilidade, tá? É muito fácil, introduza isso no orifício, faça uma massagem, que naturalmente, sem dor alguma, eu garanto, ele vai saindo. Eu usei e acredite, hoje estou muito melhor, tá? Agora eu vou para casa. Obrigado.